Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, quem estiver gostando dos vídeos do meu canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso, quando você curte, incentiva muito mais, porque o YouTube indica os vídeos para muito mais pessoas. E quem quiser também ajudar o canal, eu estou deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e também nos comentários, o primeiro comentário eu estou deixando a informação para fazer o Pix. Quem quiser fazer, será muito bem-vinda, eu sou muito grata e também, eu sou muito grata também às pessoas que já ajudaram e que estão ajudando. Então, vamos começar. Eu estou usando aqui o Tricoline, mais uma informação para vocês. Essa aula eu já tenho no meu canal, eu estou deixando também aqui abaixo o link dessa aula. Qual é o diferencial aqui? É uma aula demorada, não essa aqui, essa aqui vai ser rápida, porque tem esses bolsos, eu não vou ensinar vocês como fazer isso, está tudo aqui, vai estar no outro vídeo. Mas assim, o diferencial aqui é que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse forro embutido, porque muita gente falou, Lu, não tem como fazer esse forro sem viés. Então, eu vou mostrar agora, tá? As informações que eu vou passar aqui são essas, porque quem quiser fazer direto aqui já pode fazer. Vocês vão cortar quatro peças de 31 por 23 centímetros e arredondar, tá? Olha, estruturar a parte principal, ok? A alça, aqui vai medir. Vai deixar, encontra o meio, mede quatro centímetros para o lado e quatro para o outro e posiciona a alça. Essa alça tem três centímetros de largura, 26 centímetros, cada uma tem. Essa parte aqui, que é do fole, né? Que vai ficar nas laterais também, vocês vão cortar. Quatro partes dessa aqui. Duas para o forro e duas para a parte principal. De 54 centímetros por quatro de largura. O zíper é número cinco, estou usando dois cursores e também ele tem 54 centímetros. Aqui atrás, para cá, olha. Duas. Eu estruturei, tá, gente? Também. De 54 centímetros por oito centímetros. Estou dando aqui essas referências básicas, dá para você fazer, me acompanhar aqui e fazer a tua também. Sem esses bolsos ali, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu já encontrei o meio, tá? E fui marcando em toda a peça. Tá? Aqui também, eu encontrei o meio. Marquei e aqui também. Fui e encontrei o meio. Tá? Agora, é fazer isso aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu ver onde está a marcação, gente. Aqui. Direito com direito. Marcação com marcação. Olha, isso aqui tem no canal, tá? Vou pegar esse agulheiro de pulso. Posiciona essa parte aqui e nós vamos passar uma costura, um pezinho de máquina. Tá? Depois que fizesse aí, vamos posicionar essa aqui do mesmo jeito. Direito com direito, que é a parte de cima, né? Que é a parte que tem... Observar isso e o que tem a esse. E também fazer essa costura. E depois, nós vamos desvirar por aqui. Pela parte do zíper. Tá? Então, vamos para a máquina. E aí E aí E aí Olha, eu vou mostrar para vocês exatamente como nós fizemos agora, né? Está aqui. Antes de eu posicionar outra peça, eu quero mostrar como é que eu vou fazer. Feito isso aqui, eu já observei que realmente ficou tudo certinho, tá? Eu posicionei a parte da frente. Aí eu vou fazer isso, olha. Juntar aqui. E eu vou pegar essa parte que é o forro da parte da frente. Vou também posicionar do mesmo jeito, marcação com marcação. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vou deixar a abertura aqui em cima, na parte do zíper. Vocês vão deixar aqui 12 centímetros, porque a peça é estruturada, então tem que deixar uma boa abertura. Tá? Aí eu vou fazer isso. Vou costurar do jeito que nós fizemos, colocando essa peça. Eu vou costurar em toda a volta, começando por essa abertura e terminando nessa outra. Pezinho de máquina, retrocesso, começa e termina com retrocesso. Ok? Ponto. Passei a costura em toda a volta. Olha, aqui eu fiz os piques, tá? Essa parte arredondada e deixei aqui a abertura. Agora eu vou desvirar. Vamos lá. Gente, veja como fica. Olha que acabamento que fica. Olha aqui. Agora, ficou essa abertura. Eu vou fazer a mão, tá? Isso aqui é uma encomenda, tá? São duas. Que eu vou fazendo. Quem quiser vai fazer assim, olha. Dobra. Quem quiser fazer na máquina, tá? Dobra aqui. Fecha, né? Aqui continua, dobra. E costura assim, só em cima dessa parte que ficou pra dentro. Tá? Costura assim, ó. Aqui. Não é assim. Porque se você for costurar assim, vai sair aqui do outro lado. Tá? Aqui, ó. Você vai fazer assim. Tá? A mesma coisa, agora eu vou fazer... Nós vamos fazer. Pra vocês treinarem um pouquinho mais. Olha, fica a parte de cima. Vou posicionar aqui, tá? Depois que eu posicionar isso aqui, essa peça. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Nós vamos passar a costura aqui. Depois que passar essa costura, aí eu vou fazer isso. Vou colocar isso aqui. O zíper tá aberto. E vou posicionar essa peça. Quem for colocar o bolso, isso aqui tem que ficar pro lado do zíper. A parte de cima. E vou costurar também. Fazer a mesma coisa que eu fiz, deixando uma abertura aqui em cima de 12 centímetros. Tá? Então, essa parte aqui nós vamos fazer juntas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra vocês verem o acabamento, como fica perfeito. Então, pra quem não gosta de ver, é esse. Olha aqui. Olha, eu ainda vou passar essa peça. Passar bem a ferro. Vou colocar aqui os puxadores. Com minha etiqueta. Vou colocar a etiqueta. Vou passar bem a ferro, né? Bem mesmo. Antes de entregar pra cliente, né? Fazer todo o trabalho. Olha, foram duas peças que ela recomendou a mesma cliente. Essa aqui também. Essa aqui já foi pretinha por dentro. Eu fiz a mesma... Mesmo procedimento. Essa aqui eu já passei, tá? Ferro. Por isso que tá bem estiradinho assim. Aqui, ó. Olha, essa é uma bolsa, porta-bíblia, porta-livro e pra muito mais que vocês quiserem. Aqui você guarda o celular. Aqui tem pra caneta, pra uma caderneta ou pra outra coisa que você queira. E aqui é pro óculos. Ou um batom, o que quiser, né? Tem várias utilidades. Eu usaria um óculos, tá? Porque eu uso... Óculos. Então... Ficou o tamanho final. Vinte e nove por vinte e um. As laterais ficou seis centímetros. Tá? Então... Aqui. Ah, o valor. Cada peça dessa... Vocês têm que ver o quanto vocês gastam. Eu tô vendendo por oitenta reais. As duas foi cento e sessenta. Agora é uma peça bastante trabalhosa. Agora, todos esses... Esses... Centímetros que eu dei pra vocês, né? Aí, as informações. Vocês podem fazer uma, né? Não precisa colocar isso. Coloca outro bolsinho mais simples, mas dá pra fazer também. Tá? E quem quiser fazer igual, eu tô deixando o link, como eu já falei pra vocês. Aqui abaixo. Ok? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Compartilhe meus vídeos. Deixe seus comentários. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.